Fala galera, beleza? A Neox na área e sem fins galera ao quinto episódio de Hardcore Sim galera, tamo aqui hoje de jogo virado, com primeira eliminação feita E agora tamo aqui pra quê? Vou explicar pra vocês qual é meu pensamento Arrumar no mínimo umas 4 diamantes pra fechar com essas daqui e fazer uma calça Ou também arrumar pra fazer mesa de cantamento, essas coisas do gênero né Daí eu vou subir e fazer tudo isso aqui de maçã normal E eu vou ter uma do capiroto Olha, não é bom, 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 bom Não é mano, também não é ruim né Vamos dizer aí pô, uma maçãzinha do capiroto No último Hardcore do TNM ganhei Então não vamos nunca, é Nunca vamos duvidar que é possível ganhar sem maçã do capiroto Agora que eu tenho uma, pode ser essencial pra minha vitória né Então vamos lá Tem bastante gente viva ainda, tem 7 se eu não me engano Tá o Edu e Neu Não, o Loki já morreu, matei o Loki Lugini, eu, Portuga e Procidu É galera, então tamo chegando logo na final E mais uma vez tamo aí no top 6 ou 5 Pelo menos isso, já fizemos uma boa caminhada até aqui Mas eu não quero que ela pare agora não Eu quero tentar ganhar isso daqui galera Por vocês, mais uma vitória vai ser muito da hora E aqui tem uma mina abandonada Então vai ser por aqui que eu vou dar mais uma mineradinha Pra depois subir A ideia é essa né Mas a ideia é nunca nem sempre dar certo Essa é a realidade E mina na camada 12 mano Olha, pode ter diamante aqui hein Pode ter um diamantão aqui Pra nós que é o que eu tô precisando Tipo lá pra cá Nada Beleza, ferro, ferro não quero mais Já não me faz mais motivo eu ter ferro Esqueleton Vaza, morre Falou, ali é lava Quer ver nesse buraco que é lava Imaginei Tomar bastante cuidado pra não cair nesse lugar assim Negocinho de lava hein Vamos iluminando o caminho Sempre tentando ver algo azul Uou 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 Que isso mano Que lugar bonito que eu achei Não é possível que não vai ter diamante aqui hein Só se alguém já viu aqui minerou E eu não tô vendo Não, não tem como Eu teria visto a evidência de alguém mano Agora sim Aí tem teia aqui pra fazer arco Eu tô moscando mano Pegar aqui, tem pra fazer arcão O cara tá moscando Não tá ligado nisso Nossa, fui muito burro Teiazinha aqui já Arco garantido Beleza E também achar o baú da mina Não era uma má ideia Só pra dizer pra vocês aqui de começo Porque Tem diamante É possível ter diamante nele Não sei se vocês sabem Mas é possível Pra que eu passei que tá com tocha Então eu vou me caminhar ali pra que ele Eita preula Pra cá tem Tem coisa Hum Tem ninguém pra cima Ainda bem comer Opa quase comi Quando o cara é burro O cara é burro O cara é burro né mano Como é que O que que é isso aqui O que que é isso aqui O que que é isso aqui mano Isso aqui é coisa de 1.8 Não tô ligado O que que é isso aqui E eu usei depois Igual um retardado Já desperdicei duas Porque eu sou um imbecil E eu já consegui desperdiçar duas Vamos colocar água aqui Pra continuar a ver se a gente acha diamante Cara não é possível Que por aqui não tenha A quantidade boa de diamante Mano é muita lava Não faz sentido Nossa minha água Chega esse bugado Que eu já ia ser lagado Já tava em choque né Colocando pra cá Não tem diamante mesmo não Aí sim lavando Não me arruma um diamante Beleza Se que a gente fosse parceria Fechamento Já tô vendo que não é assim né Tem ouro Ué Que isso galera A gente tá vendo o lugar de lava Que eu tô Tudo lava Tudo round E eu não acho diamante Como assim Vou até subir aqui Que eu tô dando uma olhada muito Superficial Tenho que admitir Mas pô Já era pra ter achado pelo menos Uma pecinha de diamante Eu tô meio Perdendo o foco Que era lá né Aqui tem toche Então aqui a gente já veio Então Não vale a pena vir pra cá não Vamos voltar pra cá Aqui porque vale a pena Aqui que tem lava E aqui que vai estar Nosso diamante Os nossos diamantes A gente precisa de só um Precisa de vários Minha água Nossa mano Tá dando uma lagada Tá dando uma lagada Isso é perigoso Perto de lava Essa lagada Pelo amor de Deus Vamos continuar colocando água aqui E pelo visto Nenhum diamante ainda Apareceu pra gente Eles não querem aparecer né Acho que essa é a primeira vez Na minha vida Minecraftiana Que eu fico perto de tanta lava E essas tantas lavas Não me dão nada de diamante Eu já falo que a água rápida Que o esqueleto tava atrás de mim Ele podia querer me trollar Me jogando na lava né Então ouro Mais ouro dá pra fazer Ué Esqueletão Tá dormindo Tá dormindo mano Acho que ele tá dormindo Achando que ele vai Viajando E cara Sério Tô surpreso Com quanta lava E nenhum diamante Simplesmente Nenhum Diamante Nossa Eu nunca vi Isso acontecer Não sei se vocês já viram galera Mas comigo Nunca aconteceu De ter tanta Ô verdão Ô verdão Conversar aí né mano Ter tanta lava E não ter diamante Vamos matar ele aqui logo Beleza E vamos voltar pra aquela ravina Cheia de lava Que por lá talvez eu me dê melhor Mas agora Qual é o caminho né Tô falando pra gente voltar Tá como se eu soubesse Alguma coisa Eu lembro que era por dentro da mina Por aqui talvez É Acho que é aqui mesmo É aqui mesmo Achei galera Beleza Foi bem de boa de achar Mais fácil que eu até pensei que seria E vamos continuar colocando água aqui Já pra fazer nosso caminho Rumo Ao futuro diamante Que eu não tô achando né Que não faz sentido algum Mas tudo bem Não tem sentido algum Eu tá Nessa camada Com questão de lava E não ter um diamante Galera Essa quantidade de ouro Que eu tô achando Se fosse diamante Eu tava feito Eu tô achando Muito ouro Mas nada diamante Olha isso aqui 27 ouro já Minério Assim pra esquentar Já vai dar pra fazer Mais uma maçã do capiroto Se não me engano E mano É muito Muito ouro E não tem diamante Por nada Eu queria achar Só mais um pouco Pra fazer minha calça aqui Mais ouro Eu já ia passar Nem ver tanto ouro Que eu tô pegando Tô assustado mano Eu queria tanto Porcaria de um diamante Caraca Lugar cheio de lava Mó Mina e tal Não tem um diamantezinho Do zoeira É Opa ali é o baú Ali é o baú Ali é o baú Ali é o baú Vem creeper Pra você não explodir Fazer besteira Que creeper que gosta De zoeira de baú Assim né Beleza Vai diamante Vai diamante Vai diamante Vai diamante Ouro Carvão Bé E pão Pelo amor de Deus Pelo amor do God Vamos pular pra cá E aqui é obsidian Talvez tenha diamante Alguém transformou isso aqui Mano galera Que isso Não consigo achar Mais diamante Eu não tô tão protegido Assim mano Eu queria pra fazer Pelo menos mais uma calça Mas Não consigo achar Qual camada 20 mano Olha isso Dando um rolê Pela camada O cara Eu dando muita volta Eu vou Caio num buraco Sem querer E acho diamante Parabéns Você é muito bom Mano Você faz Olha Você é outro nível De pessoa Pra achar diamante O cara Simplesmente caiu E achou dois diamantes Não que seja o suficiente Mas pô Achou dois diamantes Caceta Vocês viram isso galera Essa cena Eu andando assim Caí Sem nenhuma pretensão E achei diamante Eu sou muito cagado Ou muito azarado Que qualquer pessoa normal Ia conseguir achar Menos eu Eu não tenho capacidade E aqui Deve ser o spawner pra lá E tem lava Então eu vou por aqui Porque Tendo lava Eu quero diamante Falo mesmo Preciso conseguir mais um Que eu faço a minha calça Finalmente Tem vidro ali Ah ali deve ser a borda do mundo É exatamente Então vamos descer aqui Bedrock mano O cara tá na bedrock Nossa Eu tô na bedrock Vocês estão entendendo Que eu tô na bedrock galera Vocês viram quão profundo eu tô Quero ver pra sair daqui Que viagem Eu tô muito profundo Meu Deus do céu E nada de achar diamante Não quero mais diamante Cadê diamante dessa Porcaria aqui Vamos lá Explode Vai morrer Explode o zumbi junto Isso aí Já vai Já matei Quase explodi a borda também Eu tô na borda do mundo E não tem diamante pra cá Cara Desse lugar inteiro que eu andei Eu consegui achar dois diamantes É sacanagem Desculpa Mas é muito vacilo comigo Não dá pra fazer uma bota Mas eu queria uma calça Pelo menos Porque a quantidade De polava Profundidade Que tá aqui Eu só consegui a porcaria De dois diamantes É muito vacilo Eu caí ali sem querer Mano Eu nem queria ir pra lá Eu queria vir pra cá Ali foi sem querer A sorte que me botou no diamante Que eu não ia nem olhar ali Então vamos Calma aí Quebrar isso aqui Descer E aqui tem mais um corredor Vamos pra lá Ver se a gente consegue achar diamante Que eu tô andando na camada 15 Costuma ter diamante também Então mata ali Ali tem lava Mata uma aranhinha Mata a segunda Vai Morre Beleza Estive por aqui já por perto Aqui é a ravinona É galera Acho que eu vou ter que aceitar a quantidade de diamante Que eu tô É a vida E eu vou craftar aqui Fornalha Que eu vou esquentar A porcaria do meu ouro Já pra eu subir E já pensar na maçã dourada Já né Esse é o foco Vamos fazer aqui uma botinha Então Logo de dia Ah vai dar pra fazer a mesa de encantamento Ah não São dois diamantes Não vai dar não Precisava de mais um diamante Pelo amor de Deus Nem nem se eu tenho sorte Que cara azarada que eu sou Vamos colocar dez pra cada negócio Pra fazer a mesa de encantamento Espero que sim Então Enquanto os ouros esquentam aqui Eu vou O que que eu vou fazer mesmo Ah é Eu vou procurar Mais um diamante É Eu tô procurando a meia hora isso né E não acho Então não sei o que agora Eu tô achando que eu vou achar Mas tudo bem Vamos dar uma volta Eu já passei por aqui mano Tá esqueleto aqui Culpa é sua que eu não acho Culpa é sua Culpa é sua Tá dando até a lagadinha É a culpa do esqueleto Pronto Culpei o esqueleto Tamo junto Tem que achar mais um diamante só mano Por favor Só mais um Quem canta me faça Meu mesmo de encantamento Pelo menos eu tenho Afiada na espada Já é um começo Armadura proteção Mas acho que nem pra isso eu presto né Pra achar porcaria de um 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 Diamante eu consigo Pegar logo isso daqui tudo Cai uma aranha ali Aranha louca Será que um blocão Nove blocos Sete blocos galera Oito blocos dá pra fazer Beleza mais um Quanto circulam São oito Ah moleque Já tá fazendo uma maçã do capiroto Aí sim Assim que eu gosto galera Já temos duas maçãs do capiroto Assim que eu gosto de jogar Então eu tenho que achar logo um diamante Pra eu me encantar E aí sim Ir pra cima da galera Aqui tem Nossa eu quase fui seco na lava mano Quase quase Bem perto Vou quebrar essa redstone ali Que vai que tem perto da redstone Que vai ser muito bom Só que eu não creio que vai ter né Então vamos ver aqui Camada doze Representa no diamante Representa 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 Não representou Pelo amor de Deus Vai 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 Dar isso aqui tudo de lava de novo Que dificuldade mano Que eu tô tentando pra achar um diamante Nunca passei tanto dificuldade em Minecraft Sempre a conseguir diamante Sério mesmo Tipo sério Sério mesmo Já foi difícil Tal Mais ou menos Mano Não achar Não achar diamante mano Isso nunca me aconteceu Tipo Procurar 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 E nada Não me lembro ter acontecido não Galera Finalmente cheguei na superfície Decidi desistir daquele diamante Porque sei lá Eu achei que valia mais a pena Eu ir em busca de uma maçã Agora do que a porcaria de um diamante E pelo visto alguém andou cortando uma árvore por aqui Hein Não sei se foi por agora Mas enfim Porque eu tenho o suficiente pra fazer mais uma maçã do capiroto Então acho que vale mais a pena concentrar nisso Do que só focar na porcaria do Do Como é que chama? Do diamante né E aqui tem crafting table Tudo mais Vamos começar aqui A Depenar essas árvores aqui Pra conseguir maçã dourada Que é o nosso foco Maçã do maçã Pra fazer maçã do capiroto agora né Então Vamos quebrar aqui máximo E torcer pra dropar uma maçãzinha Que Dá um trabalho Mano Dá um trabalho Dropar essas maçãs Mas tudo bem Vamos quebrando tudo aqui E eu acho que a galera comentou Nos filmes de hardcore Que se eu quebrar com a mão Tem mais chance de dropar Não sei se é verdade né Mas Vamos acreditar que sim Porque eu vou quebrar Vou quebrar algumas aqui Vou começar aí com a mãozinha Quebrar pra ver se vai mais rápido Porque o processo de conseguir maçã É muito lento E ninguém merece né mano Ninguém merece ficar esperando Então tá lá Certo Certo Caiu 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 Abre o crafting Abre o crafting Nossa galera Boa 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 Duas maçãs do capiroto Assim que eu gosto E agora bora continuar quebrando Pra conseguir mais normais Maçãs normais no caso Que vai ser bom Porque eu ainda tenho Dá pra fazer mais uma Maçã normal Então Caraca Boa galera Boa Eu vou ter 3 normais E 2 do capiroto Isso é muito bom Vem maçãzinha Vem pro papai Vem pro papai Mano a primeira dropou muito de boa Tomara que dropou só mais uma de boa Por favor Vai joguinho quadrado Me ajuda Me ajuda a dropar mais de boa Por favor Uma maçã Não quero perder tempo nisso Qual perco sempre Tempo nisso Cara 2 capirotos Não to nem acreditando Que consegui 2 capirotos Que que é isso O cara é muito cagado Será que tem gente Que mais que eu Capiroto A pessoa tem que ser muito Surtuda pra ter mais capiroto Do que eu Tô com 2 2 normais E buscando a minha Terceira normal É galera Vai chegar a batalha final Torçam por mim E se você gostou Esse episódio de rádio Galera Bora chapa o letra Like pra grande final Torçam por mim E é isso Até o próximo vídeo E falou E falou